E aí gente, tudo bem? Hoje a live vai ser de Shogayaki, só que eu vou passar uma receita do molho, né? Não só para uma receita, para vocês, de repente, deixar na geladeira, aguento um mês aí, tá? O molho, de repente vocês chegam em casa aí, correndo aí, querem preparar alguma coisa rápida, tem o molho já, se tiver a carne aí, fatiada, ou frango mesmo, que é mais fácil para vocês cortarem, né? Então, fica a dica aí para vocês aí, uma comidinha rápida, se tiver com um arrozinho pronto, é um gohan já no jeito, né? Melhor ainda. Pessoal aqui de São Paulo, é, consegue comprar aquelas carnes fatiadinhas, bonitinhas já, e vende nas lojinhas japonesas, vende nos açougues aí, né? Alguns açougues já vendem. Eles já têm uma bandejinha pronta já para vocês quiserem comprar, fatiadinho, bonitinho, só que, meu, é, não é barato, tá? Custa, cada caixa, se for comprar uma caixinha, uns 30 reais aí, né? Não vem nem meio quilo direito, né? Mas, se vocês quiserem, tiverem uma faca em casa aí, e quiserem arriscar, pode fazer aí, né? É, só toma cuidado para não cortar os dedos, tá bom, gente? Mas, é, que nem hoje eu vou usar, vou usar o ombro suíno, tá? Mas, se vocês quiserem fazer com frango, pode fazer, peito, sobrecoxa, né? Cortar bem fininho, é, fica legal. Então, eu vou, deixei dois separados para mostrar um jeito que eu corto, tá? Para poder fazer, não só o, o prato de hoje, mas, se vocês quiserem fazer, usar para o sukiyaki, também pode usar, fica legal também, não tem problema. Tá certo, gente? Até o gildom aí, né? Quem gosta de gildom aí, hum, é uma boa pedida. Mas, gente, vamos lá, então. É, outra coisa que eu vou ensinar aqui para vocês também é, não sei se vocês conhecem, né? É, descascar o gengibre aqui com facilidade, eu vou mostrar aqui também para vocês como é que é o jeito. Um jeito baratinho e sem muito risco de cortar o dedo, tá certo, gente? Vamos lá. Então, a receita de hoje aqui, né? Showgayaki. Nós vamos usar o saque culinário, vai ser usado 60ml, saque culinário, 60ml de saque mirim e, é que eu deixei aqui separado, tá, gente? Mais, o shoyu, 60ml também. Depois eu vou deixar a receita aí na descrição, na bio aí, para vocês poderem fazer em casa também, tá certo? O gengibre, gente, se vocês quiserem, se vocês gostam de gengibre, se vocês... A pegada que o gengibre tem, um pouquinho ardido, tanto que eu deixei pronta, que eu fiz um aqui, né? Aí vai ficar mesmo dessa cor, se vocês quiserem um pouquinho mais claro, dá para fazer um... Vou mostrar um jeito também. Mas, se vocês gostam de gengibre, da pegada do gengibre, pode colocar mais. Na receita eu uso 5cm, tá? Mas se vocês quiserem colocar um pouco a mais de gengibre, gente, fica à vontade. Se vocês acharem também que está faltando um pouquinho de sal aí, pode colocar. Ou o pessoal que conhece aquele Utsukushi Shoyu, que é aquele shoyu clarinho, né? Que não quer colocar sal, mas quer usar um shoyu, né? Pode usar o Utsukushi Shoyu que ele fica clarinho, não vai ficar escuro. Aí, se você colocar mais shoyu, ele vai ficar mais escuro também. Tá certo, gente? Então, vamos lá. A diferença dos dois saques. Ah, é. Teve um... O rapaz me perguntou, né? A diferença dos dois saques. Ah, a Lu também está perguntando. Então, gente, aqui, ó. O sake mirim, ele é temperado. Ele tem um pouco mais de ingrediente que o sake culinário. O sake culinário, ele é seco. Se vocês verem aqui, ó, os ingredientes deles é água, fermentado de alcoólico de arroz, álcool neutro e açúcar. Aí, vocês pegam o mirim. O mirim vem água, fermentado de alcoólico de arroz, glicose, açúcar e álcool neutro, tá? Aí, olha a diferença. Ah, os dois têm álcool, tá? Só que não é pra beber. Pelo amor de Deus, né? E aqui, como é um sake seco, então ele fica... Ele ajuda, né? Dá uma diminuída no aroma de peixe, grelhado, essas coisas, né? Agora, o mirim, não. Como ele é licoroso, ele dá aquela textura de agridoce nas comidas. Tanto que eu fiz teste, né? Uma vez eu fiz shimeji com o sake seco e outra fiz com o culinário. Dá diferença, gente. O gosto, assim, do shimeji na hora que eu comi, é... É diferente, fica mais gostoso, fica mais suave aqui. Aqui fica um pouquinho mais... Ele sente, assim, o gosto, o álcool, assim, subindo. O pessoal quiser usar sake de beber, pode usar. Só que assim, experimenta dar uma flambada antes. Ah, é a Tati. Então, Tati, experimenta dar uma flambada antes, pra poder tirar um pouco do álcool também, tá bom? Então, gente, aqui, ó, o gengibre, um jeito legal de descascar sem cortar o dedo. Pega o dedo, assim, ó, na concha, aqui, ó, e faz assim, ó. Você não desperdiça. Só e só a caspa, ó, e sai facinho, gente, ó. Aí, ó. Tá vendo como sai facinho? Só aqui, ó, que eu descasquei com a colher, ó. Ele sai direitinho, ó. Não desperdiça quase nada. Aqui, então, eu calculei uns 5 centímetros aqui de gengibre, eu vou usar. Ah, o pessoal que gosta de alho, ó, se quiser colocar um dente de alho médio na receita, pode colocar, tá? Eu vou colocar porque ficou gostoso. Meia cebola, tá? Como vai colocar no liquidificador, é, corta em quadradinho mesmo. Não precisa ser muito, muito grande, né? E o alho, dá uma fatiadinha nele. No gengibre e no alho, tá certo? Vamos lá, gente. Fazer primeiro aqui os ingredientes do molho. Não precisa ser certinho, não, tá, gente? Pode ser, porque vai jogar no liquidificador, vai triturar tudo. Então é só para facilitar o serviço do liquidificador. Para não ficar tão perigoso, tá, gente? Na hora que vocês forem cortar, corta no meio. Aí vocês têm um apoio legal do manaitá. Manaitá é o... Para quem não conhece, é a tábua de corte. Em japonês. Poco gengibre. Cebola. Agora eu vou colocar aqui, ó. 60 do sakekulin mirim. 60 do culinário. E... 60 e meio de shoyu. Gente, essa é a base. Se vocês acharem que faltou sal, que está muito escuro, aí vocês podem acertar, tá certo? Eu só estou passando o tradicional. Então, gente, aí depois que... Bateu tudo no liquidificador, aí você vai colocar para esquentar aqui, ó. Deixar ferver um pouquinho. Durante uns... 5 minutinhos, em fogo baixo, tá? Não é fogo alto, não. Então, aí ele vai... Começar a levantar fervura. Quando ele começa a levantar fervura, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai levantar uma espuminha branca. Essa espuminha branca aqui, depois, gente, vocês pegam com uma colherzinha, uma colherzinha e tira. Essa espuminha branca, ela... Ela ajuda a deixar um pouco amargo o molho. Tá certo, gente? Eu vou deixar aqui. O molho aqui. Ele está fazendo... Deixa uns 5 minutinhos. Ele... Fervendo, né? Em fogo baixo. Aí ele vai ficar assim. Tá? Aqui eu já deixei no jeito. Tá certo, gente? Aí eu vou passar para a carne agora. Vamos lá, então. Aqui, no caso, é um lombo. Tem essa gordurinha em cima aqui do lombo, né? É bom tirar, porque... Essa gordurinha, ela segura o fio da faca, tá? Ele atrapalha um pouco no corte. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem, né? Mas para tirar, tira... Pode tirar bem aqui, gente mesmo. Você disse que o molho dura um mês na geladeira? Tá? Aí, para cortar, gente... Deixa a faca bem inclinada, assim, ó. Se vocês quiserem, deixa ela maior, ó. Tá? Aqui, ó. Olha como é que fica. Porque se vocês forem comprar o do açougue lá, que já vem cortado, gente... Ele vem mais ou menos... Mais fino que isso, se bobear. Ah, é como se fosse a espessura de presunto, de queijo fatiadinho que você compra. Aí, gente. Tá? Sempre tomando cuidado com os dedos. No caso aqui, ó. Vem cortando. Ó, gente. Eu estou cortando com essa faca de sushi, tá? Mas... Tem lá na minha loja vendendo. Mas... A faca de cozinha tradicional, se vocês quiserem, também dá, ó. Tá? Não tem problema. Se vocês quiserem fazer assim, ó. Vai e volta, vai e volta. Porque esse é assim. Não é sushi. É que eu estou acostumado a cortar... Só trazendo só. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer assim, ó. Tá bom? Não tem problema, não. Aqui, gente. É assim, ó. Eu vou fazer... Aqui, no caso, tem 400 gramas. É, perdi um pouquinho aqui, né? Mas... Aqui tem uns 400 gramas aí de... De bife, tá? Agora vamos lá pro... Pro fogão. Agora é a hora da verdade. Pessoal quiser... É... Fazer o que eu refogar com... Com óleo de soja, pode. Se quiser refogar com... Com manteiga, pode. Pode. Azeite, pode também. Não tem problema. Tá? Eu vou fazer com óleo. Quantidade assim, mas é uma... Uma volta aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? A cebola, a gosto. Eu cortei de... Tipo... Julieta, aqui ó. Pétala, né? Aqui tem uma cebola... Pequena, tá? Mas aquilo que eu falei, é a gosto. Se vocês... Opa, desculpa, gente. Se vocês quiserem colocar mais cebola, pode colocar. É... É... Não... Tenta fazer... Não no fogo muito alto, pra não... Não queimar, tá? Pra dar aquela amolecida. No que amoleceu, gente... Aí eu vou... Já pega e já coloca o... A carne pra refogar. Aí já tá começando a dourar, tá vendo? Se tiver dourando assim, ó. Ah, já tá amolecendo. Aqui tá tudo. Só uns 400 gramas aqui, tá certo, gente? Eu vou fazendo assim com a... Soltando ela, pra não... Pra ela já ir fritinhando, ou fritinhando, grelhando, né? Eu tô mexendo aqui, gente, pra não... A cebola não queimar e o... E tô soltando também, ó... As carnes aqui, porque ela tava meio que grudada, né? Aí ele já vai grelhando tudo por igual. E o fogo não tá no alto, não. Tá no médio, tá? Gente, não tem assim, assim... Pô, tá meio mal passado, não sei o que, né? Não, gente, ele tá... Ó, já tá branquinho, já. Tá? Aí ele começa a soltar a água. Começou a soltar a água. O barulho de fritar até diminui, já. Se você não quiser deixar muito picante aí o... O molho do chogaiaco, deixa de um dia pro outro. Que aí ele dá uma diminuída. Começando a ficar dourado, porque a água tá secando na carne. Pra quem não tem essa colher aqui, tá? Mas assim, é mais ou menos... Aí você coloca a gosto. Eu vou colocar aqui, mais um tono de uns 100 ml. Pra uns 400 gramas de carne, tá bom? Ele é bem grosso, ó, tá vendo? Tá vendo, ó... Só tá faltando um pequeno detalhe aqui. Que era um... Cebolinha. Aí, aqui, ó. Cebolinha não precisa deixar grelhar muito, não. Ela já vai amolecendo com a temperatura da... Da carne. Mas é, é isso aí, ó. Eu vou montar um prato aqui pra vocês verem também, tá? Aí, já pode desligar. Ó, gente. Bem japonês mesmo, tá? Então, por isso que eu vou montar. Isso daqui também, ó. Eu fiz do fatiador. Um deriner. O pessoal quiser ter lá na minha loja também. Bem tradicional, tá, gente? Já pônei isso. Faz uma... Uma almofadia embaixo aqui, tá? Agora, quem que ia dispensar isso? Junto com isso. Aí, gente. É assim, ó. Tá pronta aqui, ó. Shogayaki. Tá? E... Kohan. Que não poderia faltar, né? Então tá, gente, ó. Obrigado aí pela companhia de vocês. Semana que vem tem mais. Tá bom? Abraço pra vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.